E aí galera, bora aprender mais dois conceitos da filosofia, conceitos com escritas bastante parecidas, conceitos também, um tanto quanto parecidos, só que com caminhos bem diferentes. A cosmogonia e a cosmologia. A cosmogonia é a maneira de explicar o cosmos, a sua origem, estrutura, evolução, através dos deuses, de seres fantásticos, de seres irreais, amplamente utilizado pelas mitologias. A cosmologia também é a maneira de explicar a origem do cosmos, sua estrutura e seu processo de transformação, só que através de elementos da natureza. A cosmologia é o objeto central de pesquisa dos pré-socráticos. Os primeiros filósofos têm como sua ocupação a busca pela arqué, que é o princípio, o elemento fundante do cosmos, do qual Thales de Mileto, o primeiro filósofo, vai encontrar na água.